A CIDADE NO BRASIL Eu pensei que você tivesse ido embora. Eu nunca pensei em ficar longe de você outra vez. Eu sei exatamente como deve ter sofrido. Eu passei pelo mesmo inferno duas vezes. Talvez seja esse o nosso destino. Ficar separados. Parece que alguma coisa sempre conspira contra nós. Só se a diva mentiu para Azulmira. Mas por que faria isso? Por ordem de quem? A Liz, talvez? Não, ela não teria como saber do nosso encontro na véspera da fazenda dela, a quilômetros de distância. O que foi essa gritaria toda? Desentendeu-se que eu sou uma mulher por causa de um caixeiro viajante? Ah, meu avô, é uma longa história. A qual a extensão nem eu mesmo conheço. Esse Elisão é um pobre diabo que participou apenas de um episódio rápido. Bem, então me conte. Quem sabe eu posso te ajudar. A Liz, minha mulher, é uma cobra, meu avô. Vamos, eu vou lhe contar tudo. O doutor Mariano leu o resultado do exame da água na minha frente e não tinha veneno nenhum. Deve ter sido uma doença que o doutor conseguiu tratar. A maioria dos doentes está reagindo bem. Alguns até já se levantaram da cama. E mais nenhum caiu doente. Só dá tristeza saber que os três que morreram podiam ter escapado com vida, como os outros. É. Por precaução, o doutor Mariano recomendou que pegássemos toda a água de beber diretamente da fonte e fazer com que os que ficaram doentes continuem bebendo muita água. Se realmente tem o dedo de Alice nessa história, então ela foi a melhor discípula que a Idalina já encontrou na vida. A ideia da trama passou pela minha cabeça, mas esbarrou numa impossibilidade. Como a Alice, lá na Morro Alto, ia saber do encontro que havíamos marcado aqui na manhã do meu casamento? Por... Por... Por minha culpa. É que a Idalina me atazanou tanto que eu acabei deixando escapar de... Por que você tinha desistido de casar com a Alice? Que a Estéria ia ajudá-lo a comunicar o fato ao sobral. Senhor, meu avô. Perdão. Perdão, Inácio. Mil perdões. Mas já era noite. Já estava tudo resolvido. Como é que eu podia imaginar que a Idalina ainda teria tempo de se aliar à Alice para mudar os seus planos? Mas quando a Estéria não apareceu aqui, o senhor viu meu pai se preparando para a cerimônia, como se nada tivesse acontecido, não deduziu que... Mas eu deduzi o que você deduziu. E a Estéria tinha preferido partir sozinha, perdê-lo para a Alice, até que enfrentar o encontro com o sobral. Quando ela voltou, vocês já tinham partido em lua de mel e não havia mais nada a fazer. Deixei que nos separassem outra vez. Se você soubesse, Inácio, a confusão mental que eu estava, eu comecei a falar, aí me arrependi e quis voltar atrás. Mas você conhece a sua avó, sabe? Como ela é tenaz quando ela quer saber alguma coisa. A minha sorte é que eu finquei os pés e consegui convencê-la de que a Estéria estava só ajudando por solidariedade para evitar esse casamento. Como amiga. Nem por um minuto eu deixei ela pensar ou suspeitar de que era a Estéria, a mulher que você amava e que partiria com ela. Disso, com certeza, felizmente, ela não sabe. Que minha avó era assim, eu já sabia. Agora, essa víbora com a qual me casei, essa eu não pretendo ver nunca mais.